Equipe de ataque inimiga se posicionando. 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 Perdeu. Aniquilador pronto para o ataque. Banty AK estabelecido acima. Banty inimigo acima. Hellstorm inimigo detectado. Aviso. Sinalizador de inserção tática e inimigo manual. O ponto de depósito mudou. Estamos quase lá. Ordem oficial. Já era para ela. Uma invasão de sistema inimigo foi detectada. Inimigo empacotado. O tempo está quase acabando. Façam pressão. Fumaça verificada. O local de depósito mudou. Você faz isso para ser fácil demais. Comprado. O local? Fumaça verificada. Para de área? Pai! Se inscreva no canal.